Bom dia, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal de YouTube. No vídeo de hoje vamos ter algo muito, muito especial. O sofá chegou ontem e eu hoje vou-vos mostrar o sofá. Daqui a nada eu já regresso a casa e mostro-vos. Agora estamos a ir escolher os tapetes, porque como eu vos tinha dito, nós queríamos esperar que o sofá chegasse para depois escolher as coisas mais pequenas. Portanto, hoje vamos escolher os tapetes. Estamos um bocado incidos na cor, porque nós queremos branco, mas achamos que o tapete em branco pode não correr bem. Então, em princípio, vai ser beijo. Mas eu vou-vos levar connosco, é mais assim. E vocês vão-me ajudar a escolher também. E agora as coisas já estão assim a começar a ganhar forma. Portanto, também vos vou fazer um update de como é que está a casa. Em princípio, hoje também vamos colocar a nossa varanda. Vamos colocar as coisinhas na varanda, por isso vai ser assim um vídeo de update da casa. Agora já estamos quase a chegar e vamos lá então escolher as coisas. Já estamos assim mais ou menos decididos, mas estamos muito incidos entre estas duas cores. Este é um beijo ligeiramente mais claro e este mais escuro. Eu sei que para limpar este seria mais fácil, mas como nós queríamos branco, achamos que este é ainda mais bonito. Portanto, estamos aqui a decidir. Não sei se vocês acreditam, mas nós acabamos por não decidir exatamente os tapetes que queremos. Ou melhor, nós decidimos os tapetes, mas levamos aqui duas amostras para quando chegarmos a casa vermos qual das duas é que queremos. Estamos mais tentados para o beijo mais claro, mas quando chegarmos a casa vamos confirmar. E agora estamos cheios de fome. É meio-dia, estamos mesmo com muita, muita fome. Então lembrando-nos que como estamos aqui na zona de Matosinhos, Lessa, decidimos ir ao Jungle de Matosinhos, que é de uma república que nós conhecemos, ou melhor, nós conhecemos porque aquilo antigamente chamava-se Líquido de Matosinhos e nós adorávamos que hoje houvesse. Nós adorávamos o açaí de lá, era do nosso favorito e depois ela trocou de sítio e também de nome e nós, entretanto, já lá fomos e realmente se vocês procuram o melhor açaí de sempre no Porto, confiem em mim, é que ele é mesmo muito bom. Então como estamos aqui perto, eu lembrei-me e já liguei. Como estávamos aqui perto, lembremos-nos de ir lá, eu já liguei, já encomendei e vamos agora lá levantar, não dá para comer lá ainda, mas pronto, mas vamos lá buscar e vamos comer porque eu estou mesmo com muita fome. Nós só tomamos o pequeno almoço e comemos assim um bocado à pressa porque como tínhamos que vir, tínhamos aqui este encontro marcado, digamos, tínhamos que vir, então já treinei, treinei antes de sair de casa, tomei banho, lobei cabelo, que ainda por cima me mora imenso tempo e tudo mais, saí assim de casa à pressa e terminamos o pequeno almoço às 8, comemos assim umas tostas rapidamente, então estamos a desfalecer. Eu estou a desfalecer, mas o ir está pior, ele vai ver cadaquelas pessoas que quando está com fome fica um bocado insuportável. Então, vamos comer porque senão é uma rotura. Já temos aqui o almoço, então pedimos dois wraps de pesto, queijo feta, tem também, deixa-me tentar vos mostrar, tem também legumes salteados, entre outras coisas, nós comemos lá uma vez este e gostamos muito, então pedimos. Pedimos também um sumo, eu não sei o que é o sumo, é o sumo de maracujá, eu pedi à Sofia a sugestão, ela deu-nos a indicação deste aqui e depois ainda tem ali o açaí, que eu digo-vos que é o melhor açaí do mundo e depois mostro, ainda está ali à espera para comermos. Paramos só aqui para comer, mas nem vamos sair do carro, em princípio está mesmo muita gente aqui, então vamos só comer e depois regressamos à casa, mas não aguentávamos daqui até a casa esperar, estamos com muita fome. Até já me ia esquecer de filmar, mas vou-vos mostrar, porque isto merece ser mostrado. Este é o melhor açaí de sempre, a sério. Eu já comi açaí em Bali, que supostamente é o sítio mais indicado, não é mais indicado, mas tem assim muitas opções destas assim saudáveis e digo-vos, este é o melhor do que o açaí de Bali. É realmente muito, muito bom, mas tem aqui também, aqui por baixo, se não se vê, mas vem com granola caseira feita lá pela Sofia e pela mãe, eu realmente gosto muito disto, a sério. Conselho da amiga, se não provaram, estão aqui da zona, passem por lá e provem porque eu gosto realmente muito e adorava que isto existisse perto da minha parte. Vamos passar só aqui no supermercado porque preciso de comprar fã e salada e já vamos para casa para vos mostrar o sofá. Eu sei que vocês estão muito ansiosas para ver o sofá, portanto, daqui a nada já vos vou mostrar. Já chegamos a casa há algum tempo, estive a arrumar as compras, também estive a dar um jeito aqui em casa e estive a passar a ferro. Se há coisa que eu não gosto de fazer é passar a ferro, digam-me se mais alguém odeia passar a ferro. Eu confesso que arrumar a casa, tudo o resto, até posso não gostar muito, mas faço, cozinhar, adoro, mas passar a ferro eu odeio. Portanto, digam-me qual é a tarefa doméstica, ou seja, o menos gostam de fazer, mas a minha sem dúvida quer passar a ferro e não sei, acho que tem que arranjar alguém que me passe a ferro porque é realmente algo que eu não gosto de fazer. Mas agora vou-vos mostrar a sala, finalmente vou-vos mostrar como está a sala. A sala ainda não está concluída, a parte da sala de estar está a ficar concluída, só falta mesmo os tapetes e depois alguma decoração aqui no móvel, mas de resto, pronto, já está. A sala de jantar, queremos trocar a mesa de jantar, queremos também novas cadeiras e a secretária. Estamos indecisos se vamos ficar com aquela ou não, mas vou-vos mostrar como é que está agora, vou-vos dizer o que é que queremos alterar ou não e vou-vos mostrar o sofá, que é tão lindo, está aqui à minha frente, é mesmo muito bonito e depois quero saber a vossa opinião, se gostam do sofá, se gostam de como está a ficar, quero muito saber. Vou pedir ajuda aqui ao I, porque não é muito fácil estar com o telemóvel, com a câmara na mão, a mostrar-vos, portanto vou pedir ajuda aqui ao I para me ajudar a mostrar. Sejam bem-vindos à minha sala de estar. Então, começamos aqui pela televisão, que acho que a última vez que vos mostrei ainda não vos tinha mostrado que a televisão já chegou. Não me interessa muito a televisão, confesso. Só queria uma televisão, não me interessei de muito mais, foi o I que escolheu, para mim está ótimo. Por mim, podia ser um bocadinho mais pequeno, mas eu queria mesmo este tamanho e até estou a gostar. Confesso que estar ali a ver Netflix sabe mesmo bem. Mas pronto, temos a televisão de novo. Entretanto já temos aqui alguma decoração, mas ainda faltam aqui bastantes coisas, ainda quero mais livros e assim, também colocar alguns livros nossos que ainda não temos aqui. Temos aqui este leão, que era algo que já estava em minha casa há imenso tempo, não sei qual é a origem dele. O I viu lá em minha casa, assim, uns arrumos, e disse, olha que os livros quero trazer. Trouxemos o leão e para casa até gosto de o ver aqui. Ele é super pesado, não sei o que é que ele é feito. Mantive aqui estes anjinhos, que são os anjinhos da decoração de Natal. O I não gosto muito, diz que é de Natal, mas eu gosto, acho que eles ficam bem. São anjinhos, são protetores. Temos aqui o livro da Chanel que eu vos mostrei da outra vez. Também temos ali um livro de Michel Angelo. E pronto, aqui nesta zona é que lá está. Ainda quero colocar assim mais livros e isso, mas para já está assim e estou a gostar muito. Aqui tem umas belinhas que confesso que não gosto muito destas belas. E tem aqui este anjinho que foi feito pela nossa amiga Isabel. E aqui temos o sofá. E cá está o nosso sofá. Eu acho que ele é mesmo muito, muito bonito. Até vou tirar aqui estes alçados para vocês verem melhor. É mesmo muito bonito, mas a parte mais bonita dele é a parte das costas e este braço. Foi precisamente por isso que nós o escolhemos. Porque como nós queríamos que o sofá ficasse aqui no centro da sala, nós queríamos que ele tivesse umas costas bonitas e que não fosse muito alto, que era para não cortar muito aqui os dois espaços. Queríamos que ele ficasse a dividir a sala de estar e a sala de jantar, mas ao mesmo tempo que não fosse um entrave visual e que cortasse muito. Porquanto estamos aqui na sala de jantar, a comer e tudo mais, queremos que pote a algumas pessoas aqui sentadas. Então queríamos ter esta ligação. Então este que escolhemos, ele é mesmo muito, muito bonito. Tem este pormenor aqui dos rolinhos que nós não gostávamos e que tínhamos para tirar. Mas entretanto confessamos que gostamos e então decidimos manter estes rolinhos. E eles servem para... Como este sofá é realmente muito comprido, e a ideia dele é mesmo nós estarmos assim sentados, bastante relaxados, digamos. Estamos assim bem sentados. Se quisermos estar com as costas mais direitas, nós puxamos estas almofadas para a frente e os rolinhos servem ali de apoio. Também ajudam a que as almofadas não nos lizem. Para além disso, não sei se vocês já conseguiram reparar, mas eu montei chais longues. Nós decidimos que não queremos com chais longues, mas sim utilizar um pulvo. Assim o pulvo tanto pode estar aqui a servir chais longues, como podemos perfeitamente afastá-lo e, por exemplo, colocar aqui do lado, se tivermos visitas, são mais alguns assentos, digamos, ou até mesmo um capuzado, ou até mesmo colocá-lo assim aqui no meio, na parte de centro. Se bem que aqui para o centro, nós também já temos as nossas mesinhas prontas, são umas mesinhas douradas, com mármore por cima, muito, muito lindas, mas ainda não as temos aqui. Assim que tivermos, eu mostro. Por isso é que eu digo, esta parte está mesmo praticamente concluída. Falta o tapete. Nós fomos hoje de manhã a escolher e até temos aqui duas amostras, porque estamos muito indecidos. Eu gostava de um que era ainda mais claro, mas o Ivo não gosta e eu também confesso que gosto, mas tenho noção que vai ser um bocado perigoso e eu não quero ser aquela pessoa que vai andar sempre com um receio de sujar e tudo mais. Então queremos manter o colar e gostamos muito deste aqui. Principalmente o Ivo já decidiu o que é deste. Ainda estou indecisa se quero ou não. E a ideia é ficar assim. E agora trouxemos só estes para decidir a cor. Nós achamos que estamos mais do mais claro, mas já agora quero saber a vossa opinião e digam-me nos comentários qual é que gostam mais. Se acham que fica melhor esta cor ou aquela cor. Nós queremos manter tudo na onda dos brancos, dos beijos, assim muito claro, por isso estamos tentados para aqui. E acho que vai ficar mesmo muito gira. Nós vamos fazer o tapete também por medida e ele vai ficar assim com os acabamentos mesmo bonitos. Basicamente vai ficar tipo assim. Vai ficar mesmo mesmo bonito. Estou mesmo curiosa também para ver o resultado e para vos mostrar e pronto, acho que é isto. Agora aqui na parte da sala de jantar é que ainda está inconcluída. Agora temos que decidir de uma vez por todas qual é a mesa que nós queremos. Estamos sentados para uma mesa redonda. Estamos mais sentados para a mesa oval. Ou seja, praticamente retangular, mas depois a terminar assim em redondo. Mas também já ponderamos a mesa mesmo redonda. Só que mesmo redonda, como nós queremos que desse no mínimo para oito pessoas, achamos que vai ter que ficar uma mesa muito escurada, então talvez não. Mas já temos aquela mesa para já era a que tínhamos e vamos manter, mas depois vamos trocar. Aqui a secretária, nós a tínhamos comprado, gostámos muito dela, mas, entretanto, o Ivo, que é quem passa lá mais tempo, eu confesso que estou trabalhando noutras partes da casa e não estou sempre na secretária, o Ivo decidiu que afinal não gosta muito daquela secretária que se calhar queria outra e que em vez de ter ali na frente queria passá-la para aqui. Então, estamos a ponderar. Talvez vá a vender, mas é interessante, eu digo, porque eu sei que muitas de vocês gostam dela, portanto, sou interessante vender também a Biso. A mesa está posta, porque como eu vos disse, vêm cá uns amigos nossos, um casal amigo nosso jantar, então já está posta, só faltam os talheiros dourados, lindos e maravilhosos que eu comprei. Já foram a máquina e para já estão ótimos, muitas de vocês pediram indicações. Falta aqui colocar desta mesa. Ah, e outra coisa. Mostro-vos já. Acho que mostro-vos já. A coisa. A coisa. A coisa. O que é que é a coisa? É a nossa varanda, que também já está aqui, já colocamos a varanda. Mostras daí o que eu vou lá fora, consegue ver daí? Então, a nossa varanda, temos aqui esta mesa, nós já compramos no verão passado, no final do verão passado, quando nós viemos para esta casa. As cadeiras também não são, não pertencem ali à mesa, mas nós gostamos muito. E colocamos também este tapete que nós tínhamos de outra casa, não gostamos de o ver dentro de casa agora, porque achamos que não combina com a nossa decoração, mas lá fora acho que fica muito bonito. Temos ali o nosso bonsai, que eu não sei como é que ele ainda está a ver com esta altura de campeonato, porque confessamos que nós pouco lhe ligamos, nós só deitamos água assim, de 15 em 15 dias, quando nos lembramos, e ele está ótimo, lindo e maravilhoso. Não é o mesmo que acontece com esta planta aqui, que o Tavinha está um bocado maltratada, e eu não sei o que ir fazer, não sou muito boa mãe de plantas, digamos. Mas pronto, digam-me a vossa opinião também relativamente aqui à varanda, nós achamos que está mesmo muito, muito bonito. Portanto, digam-me o que acham. E agora eu tenho que ir tirar a foto, tenho ou não, quero ir tirar a foto do meu lookito, porque gosto muito do meu look, estou com este meu blazer lindo e maravilhoso, que hoje ele voltou a estar disponível no site da Manco. Portanto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não sei se amanhã, quando vocês estiverem a ver, ainda vai estar disponível ou não, mas de qualquer das formas, eu vou deixar aqui o link, e daí eu vou deixar o link dos talheres dourados, que ainda não estão aqui, mas depois eu vou-vos mostrar melhor. E agora vamos lá, porque são 6 horas, o sol já se está a pôr, e depois fica muito escuro, e eu não gosto nada como ficam as fotos, quando já está muito escuro. Portanto, vamos aproveitar para ir ver o pôr do sol, tirar a foto, e depois vir para o jantar, minha lasanha de leitinho. Estou agora aqui já a ver as fotos, a ver se tenho alguma que gosto. Normalmente eu tiro assim algumas, e nunca escolho logo, chego a casa e vejo, mas gosto muito desta, e uma das opções. Já vai estar no meu perfil, quando vocês verem, portanto, vão lá a ver esta foto. Acho que vai ser esta que eu vou render, mas não porque, vamos para casa para o jantar. É neste momento, meia-noite e tal, e eu vou agora dormir, estou cheia de sono, tenho tentado cada vez mais, deitar mais cedo, acordar mais cedo, então, esta hora eu já estou completamente a morrer, aliás, a partir das 11, já passou da minha hora, e já estou completamente, com muito, muito sono. Portanto, vou dormir, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar este dia comigo, quero muito saber a vossa opinião, quero saber se gostaram do sofá, se realmente o acham tão bonito, como eu achei, e para além disso, também quero muito saber a vossa opinião relativamente ao tapete, quero que me ajudem a escolher, qual das cores é que fica melhor aqui em casa, não se esqueçam de deixar isso nos comentários, não se esqueçam também de subscrever o canal, se ainda não se subscreveram, acompanhem-me pelo Instagram, vou deixar o meu user aqui, a alvores, beijinhos, boa noite, ou neste caso para vocês, boa tarde, bom domingo, e vemos no próximo vídeo.